Oi gente, antes de começar o vídeo eu vim anunciar quem ganhou aquele desafio que eu pus nas redes sociais há umas semanas atrás Que eu pedi pra vocês fazerem um vídeo, seria um musical ali, um snap, o que vocês quisessem Com a música tema do filme Guardiões da Galáxia E quem ganhou foi a Ju Estré Acho que eu li certo, bota o musical ali dela aí pro pessoal ver Ju, eu achei sensacional, sério Fiquei assistindo um milhão de vezes por causa desse stop motion, isso é muito louco Eu não sei fazer nada disso, ia ter que colar mil vezes na parede essas coisas Parabéns, ficou demais E Guardiões da Galáxia, lança 27 de abril na Cinépolis Já tem pré-venda dos endereços no site da Cinépolis, tá aqui embaixo E também vai ter combo, a partir do dia 20 de abril já tem combo especial lá, gente Imagina o combo de pipoca daquele com balde Aqueles natchos, gente, aqueles natchos derretidos lá, meu Deus Pachorro quente, nossa, tem tanta coisa Nem sei, aquele balde, aquele baldão de refri de um litro Tô achando que eu vou no cinema hoje Mas enfim, gente, então quase já pra comprar a pré-venda E também comprar o combo a partir do dia 20 de abril E não se esqueçam que lança o dia 27, Guardiões da Galáxia, volume 2 Eu amo esse filme, achei muito engraçado Bom gente, um beijo e bom vídeo E continuem ligados para as próximas promoções e desafios com a Cinépolis Tchau, tchau Oi gente, então, como vocês viram no Orangel semana passada Gente, tô tendo até tontura porque tava mexendo com a boca Enfim, no vídeo de hoje a gente entra dentro de um balão Vocês viram no Orangel que eu tinha entrado no balão sozinho E vocês pediram E a gente resolveu entrar No super balão sério Mais de um balão Então a gente vai poder fazer desafios Tem uns desafios aqui, eu vou mostrar Essa banana é pra alguma coisa, não vou contar ainda Vai ser irmãos balão Enfim, vamos começar Quem vai ser o primeiro irmão balão? Eu quero eu Então vai Vamos lá, Dani Primeiro já tem desfiado com os seus dois pés Já tem que entrar com o pé primeiro É, tipo uma calça Ai, aprendemos a circulação aqui um tiquinho, isso acontece É, é normal Já não tá entrando, como assim? O que aconteceu ali? Tá achando que eu tô, tá me chato A Dani é burra, nó, jumenta Ela tá subindo, ela enfia a perna Ai Bota os canos aí dentro Anulação Tá preparada? Dani, equilíbrio aí dentro Gente, parece que eu tô sofrendo Um pouco aqui, mas tá tudo bem De calça jeans não vai ser esse isso Vamos ver o que vai acontecer A gente teve que pôr creme da última vez Ela é cremosa E a Dani está tentando entrar de calça jeans Puxa, Dani Ai, ai É assim mesmo Mas isso não é fácil Eu tô achando que eu vou morrer Parece uma serinha Uma serinha deformada Vamos lá Gente, Dani depois do almoço Calma, calma Foi, calma 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 Segura Calma Você só vai enfiar o braço Você vai enfiar o braço Um, dois, três, seis, já Mas é mesmo A Dani é muito lenta, gente Não tem condição Como pode? Gente Você que acordou E não sabia como ia hoje Olha aí, ó Use já O novo versátil seria Eu tô ficando sem ar Eu não aguento mais, você é Eu aguento que não é legal Parece um cocô Eu não quero brincar mais É então tá apavorante São zumbens que eram tão ruins Eu nunca brincava disso na vida Como é que eu vou tirar isso Do meu corpo Calma, deixa eu só sentar confortável Pronto Você sentou? Sentei Vamos tentar encher Você te muda então Enche, enche, porque tá difícil Enche Enche, tá ficando bem Ela já fazia como se fosse o fim do mundo Não é isso tudo, gente Hoje eu te chamo pra brincar Eu brincadeira é época, não vá Não, depois passou Que bonito Eu parecia ter a sala da minha casa Tchau, gente Ai, isso tá diminuindo, gente Ih, vai ter que dar encher mais Eu não tô gostando Começou Nossa, começou tudo Eu queria tentar com a minha criança e chata Não quero brincar um outro Gente, não é legal essa brincadeira que me trouxe ela Eu tô desse jeito que você tá Agora vamos Vamos ficar assim, por favor Como que sai disso? Pera, Dani, você sai, você tem que ser esperta Ei, no teu cabelo Ei Tentar ir saindo mais rápido Sem gás Ai Amiga, meia O braço, meia, tá doendo muito meu braço Gente, meu cabelo grudou Eu tenho uma estreia em um saco A Dani desistiu A Dani desistiu Ela não vai mais o teu cabelo E ela ficou muito triste Não tem sentido Mas a Bologa Fú vai tentar Entra a frente fazer o desafio Vai, Dani Olá, pessoal Sejam bem-vindos ao Big Bola Brasil Big Bola Brasil Big Bola Brasil Amiga, cuidado Como um dos nossos participantes pediu pra sair, né? Eu pedi ele Traz logo o desafio Gente, vamos trazer o desafio pro pessoal Vamos lá Vai, Dani Primeiro desafio é o da banana Vou descascar a banana, pessoal Descascando Tem que pôr a banana aqui na frente E eu tô preparado, a banana tá aqui Dani, banana Um, dois, três E já Vai Vai, Dani Vai de novo Eu te odeio Calma Calma, pessoal Nós temos aqui O pessoal da produção Consegue avaliar Esse é da Fú É Esse é da Fú Não é A minha é aquela ali com a mordinha Arcada Ó, pode parar Esse é a mordinha que eu odeio Ah, meu, come mais? Ah, eu... Me dá aqui de novo Outra banana Mais banana Segundo round Atenção Preparar Já Vai, Dani Vai, Dani Ah, Dani Ah, Dani Filma a cara dela, pessoal Meu Deus do céu Mas tá uma tristeza Eu não me enriquei Olha, Dani, gente Olha o teste Muito bem Eu tô falando Qual que é o próximo? Tem que escrever no caderno É assim Eu faço uma mesinha Eu tô fazendo falar no próximo Vai na segunda prova Qual que é a segunda prova? Escrever no caderno Escrever no caderno Na boca Gente, vocês destruíram a casa Tem banana por todos os casos Amiga, você vai ter que agora escrever a palavra Eu amo a Dani Vamos ver quem vai escrever melhor, hein Eu amo a Dani, vai Vai, Picasso Vai, José Eu 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 O que que é isso, gente? Eu Amo Amo A Dani Gente, ficou muito bom, gente Não importa Gente, ficou sensacional Vocês podem ver aqui, ó Exatamente, ó Escreto exatamente isso Eu amo a Dani Bem aqui embaixo Vocês tão vendo? Eu acho aí muito bom Vai, Lodio, agora vai, eu troladora Vai, senhor Eu amo a Dani Ela é perfeita Nossa, mas esse Picasso é lesado, hein Esse Picasso é devagar, entendeu? Tá parecendo que ele tá no terceiro sete Gente, deixa eu ver Tem um eu aí Deixa eu ver Você falou que eu sei mais coisa Ponto pra mim, gente Ponto pra mim Eu não quero competir comigo Tá acostumada a competir com a Dani Olha, ela chamou você de ruim, hein Falou que eu tô acostumada a competir com você E tô achando, e achei que... Ai, tá acostumada a competir com a Ana Dani, tá ajudando o balão Gente O desafio é quem sai mais rápido do balão Ixi Nossa, gente Peraí, deixa eu avisar, pessoal Esse último desafio foi o desafio que eu chorei Porque eu fui sair do balão e meu cabelo grudou Então boa sorte aos nossos participantes Para o nosso teste de resistência Sem falar já Sobrevivam vivos Já Vai, pessoal Que isso? Eu tô mesmo pelo ar ainda Ai, tá muito bom Não, não Não, não Você é o novo perdoador Putineia venceu a primeira prova no YouTube Eu tinha mais aula, valeu Gente, então foi isso, entendeu? Não, peraí Olha as suas costas, mano Olha, é de suor Gente, o vídeo não tem lavada Porque a lavada é a própria lavada do balão Mas quem quiser que a Dani entre A gente vai arranjar um balão A gente vai comprar nem tem Então comenta aí Queremos a Dani no balão Arrasamos, gente Nota igual E comenta que a Fu Ela queira pequena Ela queira pequena Ela queira pequena Comenta porque eu arranjava E dá like, pelo amor de Deus Que nós nos enfiamos nesse tempo Amigo, o povo falou que tá com ela Olha aqui, gente Olha, parecendo que eu apanhei ainda Dá like, dá like Dá like, dá like, dá like Gente, adeus Que agora a gente vai comer Macarrão integral com molho de tomate E bolonhesa